O Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas pelo país, teve crescimento de 2,7% em 2011. O PIB brasileiro foi o menor dos cinco principais países emergentes, os BRICS, mas superou o índice dos Estados Unidos e da França. Segundo o ministro da Fazenda, o governo prepara um grande programa de investimentos para alavancar o crescimento este ano. A economia brasileira movimentou no ano passado mais de 4 trilhões de reais e a soma das riquezas produzidas pelo país teve aumento de 2,7%. Resultado puxado principalmente pela agropecuária, que cresceu 3,9%. O setor de serviços registrou 2,7% de crescimento. Destaque para os serviços de informação, que tiveram variação positiva de 4,6%. A indústria teve um desempenho menor, cresceu 1,6%. O consumo das famílias também cresceu no ano passado, 4,1%. Foi o oitavo ano consecutivo de aumento. O PIB é divulgado a cada quatro meses e em 2011 registrou uma trajetória de queda em relação ao ano anterior. Mas ainda assim, em comparação com outros países, o Brasil ficou atrás da China e da Alemanha e na frente dos Estados Unidos, França e Japão. Para este especialista, o desempenho da economia brasileira não foi ruim diante de um ano complicado, como foi 2011. Diante desse contexto que nós temos, uma crise mundial, alguns problemas internos, do ponto de vista do mercado interno, e além de taxas de juros muito elevadas que foram praticadas no ano passado pelo Banco Central, esse dado é um número razoável. O ministro da Fazenda considerou o desempenho do PIB satisfatório e destacou que mesmo com as adversidades, foram gerados 2 milhões de empregos. Para Mântega, o importante é que 2012 começou com a economia em aquecimento e isso vai continuar na avaliação do ministro. Uma das estratégias do governo para alcançar esse objetivo é estimular os investimentos. No segundo semestre deste ano, a economia brasileira estará crescendo a mais de 5% no segundo semestre. E a média vai ficar em torno de 4, 4,5%. Há uma série de estímulos que já estão sendo implantados na economia brasileira, estímulos monetários, redução de taxa de juros, começa a haver um barateamento do crédito, estímulo de investimento e, portanto, as condições para um crescimento em 2012 estão dadas.